Você já percebeu que a maioria dos filhos que não ouvem os conselhos dos pais acabam de alguma forma se dando mal? Os pais jamais dariam maus conselhos aos seus filhos, querendo somente o bem-estar deles. Nenhuma mãe desejaria ver seu filho sofrendo de qualquer mal ou dificuldade na vida. Mas os filhos parecem não entender, até porque parece que a mãe já está prevendo o futuro do filho ou filha. E até hoje eu também não entendo direito de onde vem tantas previsões certeiras. E todas as mães têm esse sexto sentido, que precisamos estudar. Me surpreendo cada vez mais com essas mães. Mas os filhos, em sua maioria, saem do bom caminho querendo viver só para si. Querendo viver por si só. Descobrir o mundo sem a ajuda dos pais, que já possuem experiência tanto na teoria quanto na prática. Daí o motivo de tantas discussões, brigas entre filhos e pais. Alguns filhos, inclusive, decidem até sair de casa, ignorando todos os conselhos dos pais. De forma geral, os pais desejam que os filhos estudem, cresçam e se dêem bem na vida, de forma segura e promissora. Os pais têm essa obrigação de proteger e manter os filhos no bom caminho, enquanto esses ainda são pequenos. Ou enquanto ainda vivem sob o mesmo teto dos pais. Os pais, eles são a autoridade máxima. E os filhos devem obedecer a menos, claro, quando os pais não se encontram em suas devidas faculdades mentais. Mas, eu entendo que há alguns pais, que há pais, que não possuem uma estrutura moral para criarem seus filhos e lhes proporcionar a devida segurança. Mas isso já é uma outra situação. Um assunto que quero tratar em outro vídeo. Por isso, cuidado pais, pois vocês são responsáveis pelos seus filhos. E se vocês falharem na educação para com eles, então vocês terão que prestar contas a Deus. Os pais que vivem em brigas dentro de casa, que usam palavras de baixo calão, que bebem, fumam e que praticam várias coisas erradas, faz com que os filhos absorvam isso e levem, e levam isso para suas vidas. Por isso, tomem muito cuidado. Cuidado com suas condutas para não influenciar o filho para um mau caminho. Vocês devem servir de exemplo para seus filhos. Devem protegê-los e dar-lhes suporte para que possam estudar e se tornarem alguém, entre aspas, na vida. Vocês são os heróis deles. Permita que eles sintam orgulho de vocês para que, quando crescerem, eles não se desviem do bom caminho que vocês prepararem para eles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso se encontra em Provérbios, capítulo 26, versículo 6. Se você, pai ou mãe, não ensinar seu filho, o mundo vai ensinar. E talvez será muito doloroso e cruel. Não deixe que eles se tornem mais um número, mais uma estatística negativa. Não os deixe abandonados à própria sorte, porque depois, você, pai e mãe, irão chorar sozinhos. Pense nisso, que Deus possa lhes trazer sabedoria e abençoá-los imensamente. Que Deus te abençoe.